Música Vamos meditar no texto da Bíblia, amados irmãos? Abra aí a tua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, do verso 6 ao verso 9. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse mês nós estamos falando acerca das parábolas de Jesus. E hoje à noite eu quero falar sobre a parábola da figueira estéreo. Enquanto você vai encontrando, eu vou lendo. Para melhor proveito do tempo. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Repita comigo. E não achou nenhum. Segura aí. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, se der fruto no ano que vem, se der fruto no ano que vem, muito bem. Agora repita comigo. Se não, corte-a. Curve a tua cabeça, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Eu quero trazer esta palavra nesta noite a tua igreja. Que a tua palavra possa produzir em nós frutos de mudança, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, fale fortemente aos nossos corações. Eu sou dependente da tua graça, da tua ajuda. Espírito Santo, não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar com a tua igreja. Que o Senhor possa tocar, Pai, na vida de cada um nesta noite. Se porventura entrou alguém aqui que ainda não tomou a decisão de aceitá-lo, Jesus, como Salvador, Espírito da Verdade. Espírito Santo, convença, Pai, esta pessoa. Se porventura entrou alguém que está afastado. Que esta pessoa possa entender a importância, Pai, de frutificar na tua obra. Se porventura entrou alguém aqui que está precisando de uma resposta, Pai. Tu és a resposta para esta pessoa. A tua palavra é a resposta para cada um de nós. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, de curar, de renovar. De dar força para o caído. Para que nós possamos sair daqui diferentes, Pai. Através da ministração da tua palavra. Amém. Amados irmãos. Quando nós lemos este texto em Lucas, que fala a respeito da Figueira Estério. Você pode olhar que esta parábola somente encontraremos no livro de Lucas. Apesar de, no Evangelho de Mateus e de Marcos, encontrarmos um texto parecido quando Jesus amaldiçoa uma figueira que era infrutífera. Pois bem, alguns acreditam que o Lucas tenha descrito esta pequena parábola, baseando-se em informações ou até mesmo o texto dos dois outros evangelhos. Mas o que nós temos por certo é que Jesus deu esse ensinamento. Jesus, em suas palavras, havia um homem que tinha uma figueira na sua vinha. E a Bíblia diz que ele foi procurar um fruto nesta figueira, nesta árvore e não encontrou. Ele chama o responsável que trabalhava ali e disse, ó. Há três anos eu estou aqui procurando fruto e não encontro. Então, a receita para isso é cortar esta árvore. Porque ela está aqui, não está, o fruto está tomando espaço. Está sendo inutilizada na terra. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, por diversas vezes ou diversos textos da Bíblia. Jesus nos compara ou a Bíblia Sagrada nos dá a direção que a nossa vida é como uma árvore. Nós sabemos que na questão natural, a árvore tem a sua importância. Na fotossíntese, para absorver o carbono e liberar o oxigênio. Esse ar que nós estamos respirando. Por que o ar do interior é diferente e tem uma qualidade melhor do que o ar da cidade? Por que no interior há muitas mais árvores, folhas, verde do que na cidade? Na cidade nós temos prédios grandiosos, pouco verde. Então é evidente que a qualidade do ar é baixa. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e começamos a ver que a mensagem de Jesus, nesta parábola. É que todos os que estão nele, foram chamados para frutificar. A primeira verdade que eu quero falar com você aqui nesta noite. que Jesus não te salvou, que Jesus não deu a vida para você ou por você na cruz do Calvário, para você ficar sentado nesse pão, somente vir à igreja uma vez por semana, cantar, ofertar, dizimar, ouvir uma palavra e retornar para a tua casa. Mas pelo contrário, Jesus me escolheu, Jesus lhe escolheu, Jesus me chamou e lhe chamou com um propósito. Repita comigo, eu fui chamado para frutificar. Fala agora para o irmão que está do teu lado, você foi chamado para frutificar, meu irmão. Se nós fomos chamados para frutificar, dentro desta analogia, de nós como uma árvore. Se nós olharmos para o texto lá de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. No primeiro verso do texto, as palavras de Jesus foram essas. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, e não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Lá no versículo de número 16 do Evangelho de João 15, Nós temos aquele texto glorioso, não foram vocês que escolheram a mim, mas pelo contrário. Eu que escolhi a vós, para que vocês vão, e dê o quê? Fruto. O salmista, no salmo de número 1º, ele começa escrevendo, Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se aceita na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Porque aquele que medita, que tem conhecimento, aquele que está ligado em Jesus, Ele é como uma árvore plantada, à beira de águas correntes, Que dá o fruto no tempo certo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Você consegue entender, que você foi chamado para frutificar? Você consegue já começar a compreender, que você não está sentado à toa nesse banco não? Jesus te chamou para que você venha frutificar. E quando eu olho para isso, eu consigo compreender, que nós como servos de Deus, Nós não podemos ser infrutíferos, repita comigo, eu não posso ser infrutífero. Nós não podemos ser infrutíferos na seara do mestre. Mas pelo contrário, a cada dia, temos que frutificar, Porque existem milhares de pessoas, que estão aguardando, Uma mensagem de paz, Uma mensagem de fé, Uma mensagem de esperança, Que vai sair da minha e da tua boca, Para que as vidas sejam mudadas. E aqueles que até então, são infrutíferos, Sejam enxertados na videira verdadeira. E a partir de então, começam, ou comecem, a dar frutos. Então, se nós somos comparados a uma árvore. É evidente que, eu já disse aqui, Mas é fato, que nós temos que ser uma árvore frutífera. Agora, o crente, como uma árvore frutífera, Repita comigo, ele é bem, Aventurado. Ou diga melhor, ele é, Feliz. Eu não entendo, irmãos, esse negócio, De servir a Jesus, E o camarada vem para a igreja, anda na rua, As pessoas, tem até medo, De chegar perto dele. Eu não consigo entender isso. Dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Dentro de você, é uma essência poderosa de Deus. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Então, não consigo entender, Essas pessoas, Que é onde chega, De vez atrair as pessoas, Para perto de Jesus, Afasta as pessoas. Porque quem dá fruto, É bem-aventurado, é feliz. Você chega perto dele, Ele já abre aquele sorrisão para você, E diga, louvado seja o nome do Senhor. Dá uma olhadinha para o irmão, Que está do teu lado. Vê como que ele está aí. Deixa eu ver se você consegue arrancar o sorriso dele ou não. Porque tem camarada, Nem se você der uma nota de 100 para ele, Ele dá uma risada. É difícil. Se colocar, não vem, não vou, não quero. Porque são pesco... Sim, frutíferas na obra de Deus. Mas aqui na Assembleia de Deus, Em Santo Amaro, na Hades, a Brasil, A palavra que Deus colocou, No meu coração, É que Deus, Ele vai usar e levantar uma geração de pessoas, Que são felizes, Para levar a semente da palavra, Da verdade, Para os necessitados. Aí você fala, Mas pastor, Tudo na minha vida não está dando certo, Então eu não tenho alegria. Eu quero usar as palavras, As quinemias ele declarou, Lá no capítulo 8, E no versículo de número 10, No final ele diz assim, Porque a alegria do Senhor, É a nossa força, Pode estar difícil, Dentro da tua casa, Mas você é frutífero, E você vai levar a alegria, Do Espírito Santo, Para onde você chegar, Se tem alguém que acredita, Levanta a mão para o céu, E dá um prado de glória, Aí meu irmão, Era a baixão da arácia, Crentes infrutíferos, Não geram esperança, Só que o crente, Como uma árvore frutífera, Além de ser feliz, Repita comigo, Ele gera, Esperança, Já disse, Repito, Reafirmo, Que há muitas pessoas, Que estão aí no mundo, Necessitando de Jesus, Longe dos caminhos do Senhor, Precisando, De uma palavra amiga, Precisando de ser escutada, Precisando de, Ter as suas, Feridas, Curadas, Que não conhece, Pessoas que não conhecem, O amor maravilhoso de Deus, Mas os nossos frutos, Tem que gerar esperança, Na vida dessas pessoas, Alguém que é frutífero, Quando alguém que não tem Jesus, Olha para ela e fala, Porquê ele é diferente, Porquê ela é diferente? Porquê? Ela transmite uma paz, Algo leve, O ambiente fica diferente, É porque onde nós estamos, Jesus está conosco, É porque onde a gente chega, A esperança para o perdido, Aí se faz verdade, Por isso que Pedro, Na sua primeira carta, Ele escreve no capítulo 1, Bendito seja o Deus Pai, De nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo a sua misericórdia, Segundo a sua misericórdia, Segundo a sua misericórdia, Segundo a sua misericórdia, Nos gerou de novo, Para uma viva esperança, Pela ressurreição, De Jesus Cristo, Então nós que somos árvores, Frutíferas, Recebemos isso novo de Deus, Anteriormente olhávamos para um lado, E para o outro, E não havíamos uma saída, Não conseguíamos ter esperança, Mas Jesus se revelou a nós, Enxertou nesta árvore esperança, E essa esperança, Tem que ser esparramada, Onde quer que vá, Levanta a tua mão, Que eu vou liberar outra palavra, Você vai começar a levar esperança, Para a tua família, Para a tua casa, Para as pessoas no teu emprego, Na faculdade, Na rua, Você vai levar esperança, Porque esse é o fruto, Que está na tua vida, Semana o Espírito Santo, Me pegou, Me deu uma chapuletada, Eu contei aqui de manhã, Cheio de tarefa para fazer, Eu estava no local, Pedi um Uber, Entrei no Uber, O WhatsApp já tocou, Eu comecei a responder, Só dei boa tarde para a pessoa, Que estava dirigindo o carro, Desculpa aí os taxistas, Mas só as pessoas, Que eu estava dirigindo o carro, Que eu estava dirigindo o carro, Dei boa tarde, Comecei a responder, 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 A pessoa me deixou aqui, Desci, Muito obrigado, Muito obrigado, Quando eu desci, O Espírito Santo falou para mim, Tu é um covarde mesmo, Entrou no carro, E saiu sem falar, Que eu sou esperança para ele, Só faltei eu me jogar no meio da rua, Jesus me perdoa, Porque as atividades do dia a dia, Querem tomar essa essência, Do nosso fruto, Os problemas, As dificuldades, As tarefas do dia a dia, Quer dizer para nós, Não, Deixa isso daí para depois, Mas na verdade é, Que nós somos árvores frutíferas, Que nós não queremos ser lançadas fora, Mas precisamos gerar esse fruto de esperança, Deixa eu perguntar aqui, Vamos ser sinceros, Que hoje essa palavra é para nós, Quem nesse ano de 2018, Já ganhou uma vida para Jesus, Levanta a mão, Olha aí, Está vendo? Precisamos, Ser frutíferos, Fala mais uma vez, Por um bom que está ao teu lado, Você precisa ser frutífero, Diz, Às vezes nós só se preocupamos, Conosco, Com o nosso dia a dia, Com as coisas que temos que fazer, Com as dificuldades que enfrentamos, E esquecemos, Que há milhares de pessoas, Aguardando essa esperança, Agora sabe quem Deus quer usar? Não é só o pastor Galdino Júnior, Pastor José, Pastor Simeão, Os pastores que estão aqui, Sabe quem Deus quer usar? É você, Fala aí para o irmão, Que está do teu lado, Fala, Deus vai te pegar, E vai te usar, Fala para ele aí, Você vai espalhar esperança, Por onde você passar, Eu quero profetizar, Em nome de Jesus Cristo, Que Deus está pegando o crente aqui, Dizendo, Ei, O que você está fazendo, Esta árvore que eu plantei, Esse fruto de esperança, O que você está fazendo? Vai ficar de boca fechada, Nada, Vai começar a levar esperança, Para esta cidade, Para este Brasil, Para este mundo, Só quem tomar posse desta palavra, Levanta a mão por um instante, E dá glória para Jesus, Dá glória para Jesus, Porque nós fomos chamados, Para dar frutos, Nós fomos chamados, Para dar frutos, Na seara de Jesus, Agora, Se nós como uma árvore frutífera, Nós somos felizes, Temos alegria, Dá mais um sorriso aí, Que sorrir faz bem irmão, Até diminui a ruga, Dá mais um sorriso aí, Coisa boa né, Não sei se vocês já viram um vídeo, Que roda no WhatsApp, Como a risada, O sorriso, Ela influencia as pessoas, Entra um cara no metrô, E começa, Daqui a pouco, Todo mundo está dando risada, Porque é bom, É gostoso estar risada, Faz bem, Nós somos felizes, Enquanto muitos caminham, Para a perdição, Nós estamos naquela palavra, De João 14, Ele foi preparar lugar, Para a igreja dele, E existe uma vida eterna, Para aqueles que forem fiéis, Além de sermos felizes, O crente como uma árvore frutífera, Ele gera esperança, Mas para gerar esperança, É necessário uma coisa, Repita comigo, Eu preciso, Ter raízes, Profundas, Quem não tem raiz profunda, A primeira luta, A primeira prova, Ah, vou deixar de ir na igreja, Quem não tem raiz profunda, A primeira dificuldade, Ah, eu não quero mais saber de Jesus, Viro as costas para Ele, Esse negócio não é para mim não, Esse negócio de servir a Jesus, Não é para mim não, Quem não tem raiz profunda, O desespero vem, E Ele quer voltar para trás, Mas eu quero dizer para você, Que estar aqui nesta noite, Mesmo que você esteja encontrando, Muitas dificuldades, Na sua vida, Não volte atrás, Não volte atrás, Mas aprofunde a sua raiz, Pastor, como que eu faço para aprofundar a minha raiz? É necessário eu ter conhecimento mais de Deus, É necessário eu estar mais perto, Mais próximo de Deus, Você vê que podemos fazer uma comparação nesse texto, Que o dono da vinha, É Deus, É Jesus, E Ele chega e olha e fala, Há um tempo, Eu estou vindo aqui, Para pegar fruto, E não tem, Então, já corta, Arranca fora esse negócio, Aí entra como Espírito Santo, O homem que trabalha na vinha, Não, não, não senhor, Espera aí, Eu vou fazer um negócio, Eu vou começar a cavar em volta, E vou colocar adubo, Para quê? Para que a raiz, Ela seja fortalecida, Se a raiz é fortalecida, O restante da árvore, Começa a reviver, E começa a dar fruto, Então o que é esse adubo? É a presença de Deus, O que é esse adubo? É a palavra de Deus, Que você tem que comer diariamente, O que é esse adubo? É a busca constante, Da glória, Da presença de Deus, Você está aqui, Você está falando, Senhor, Me encha, Me encha, Me encha, Você está na tua casa, Você está dizendo, Senhor, Me encha, Me encha, Você está na rua, Você está meditando, Você tem vida de oração, Você está mais próximo de Deus, Porque toda vez, Que você faz isso, A tua raiz, Ela é aprofundada, Fala para duas pessoas, Que estão do teu lado, Vamos aprofundar a raiz, Meu irmão, Fala para ele, Você vê no tempo de chuva, Aqui em São Paulo, Um monte de árvore caindo, Porque a raiz, Não está cuidada, Mas aqui na nossa igreja, Eu quero profetizar, Em nome de Jesus, Nós vamos começar a cavar, E o Espírito Santo, Está falando, Eu já estou cavando aqui, Já estou colocando fé, Eu estou colocando adubo, E essa raiz, Não vai ser abalada, Pode vir a dificuldade, Mas a árvore, Não vai tomar, Pode vir a chuva, Pode vir o vento, Mas não vai tombar, Essa árvore, Levanta a tua mão, Que eu vou profetizar novamente, Eu sinto a presença, Do Espírito Santo, Aqui nessa, O Espírito Santo, Está autorizando, Eu dizer aqui, Que tem crente, Que vai sair daqui, Renovado nesta noite, Que tem crente, Que vai sair daqui, Diferente nesta noite, Porque o Espírito Santo, Está dizendo, Eu estou tratando, A tua raiz, Recebe essa palavra, Eu sinto a glória, De Deus aqui, Deus está tratando, Na raiz de crente aqui, A tua raiz, Vai ser mais profunda, Vai ser mais profunda, A tua raiz, Vai ser mais profunda, A chance, Deus vai dar, A chance, Deus vai dar, Mas a gente, Como uma árvore, Frutífera, Repita comigo, Eu como uma árvore, Frutífera, Eu tenho a benção, De Deus, Mesmo que Satanás, Ele fala para você, Ei, Não vai acontecer nada, Você está dizendo, Não, Eu tenho raiz profunda, E eu tenho a benção, De Deus, Por isso que Jeremias, Ele escreve, Profetizando no capítulo 17, No versículo 8, Você pode tomar nota, Jeremias 17, 8, Ele começa profetizando, Porque a vocês serão, Como uma árvore, Plantada, Junta a ribeiro de águas, Que estende as suas raízes, Para o ribeiro, E não receia, Quando vem o calor, Mas quando a sua folha, Fica verde, No ano da sequidão, Não se fadiga, E nem deixa, De dar fruto, Se você, Como uma árvore, Frutífera, Tem a benção de Deus, Está esperando o que, Para chegar na tua casa, E estender a mão, E dizer, Aqui vai ser, Uma casa de vitória, Está esperando o que, Para chegar no carro, No trabalho, Com os amigos, E dizer, Não, Esse lugar, Vai ser abençoado, Não por causa de vocês, Mas por causa, Da minha vida, Que é uma árvore, Frutífera, Agora é importante, Que você entenda, Que muitas pessoas, Tem que entender, Que tem a benção de Deus, Na vida, E deixar de lado, Em primeiro plano, As conquistas pessoais, Tem muita gente, Que não quer saber, De nada, Só quer saber, Das conquistas pessoais, Ah pastor, Eu preciso comprar, Um carro esse ano, Glória a Deus, Vai comprar, Eu preciso pastor, Comprar minha casa, Vai comprar, Eu preciso pastor, Conquistar tal coisa, Vai conquistar, Porque Deus, Ele é um Deus, Que dá a benção, Para uma árvore, Frutífera, Só que começa, A colocar na balança, A igreja, O que você tem feito, Para Deus, Porque Jesus ensinando, Lá em Mateus, Capítulo 6, No versículo 33, Ele diz, Aquele texto conhecido, Mas buscai, Primeiro o reino dos céus, E a sua justiça, Porque as demais coisas, As demais coisas, Vai ser acrescentada, Jesus não estava falando, Sobre as coisas espirituais, Não, Ele estava dizendo assim, Primeiro buscar o reino de Deus, Você tem que dar fruto, Você foi chamado, Para dar fruto, As demais coisas, Carro eu vou te dar, Porque você tem o selo da benção, Porque quem é frutífero, Tem a benção de Deus, Tem a benção, Não é gostoso irmão, Chegar lá no sítio, Eita, Chegar lá debaixo, Daquele pé de manga, Melar toda a roupa, Coisa boa, Aquela laranja, Aquela mexerica, Ô glória, Aquele limão com sal, Aleluia, Eu gosto, É gostoso, Você vê a benção, Na árvore que dá fruto, Agora começa a colocar, Numa balança, Começa a pôr numa balança, Será que em primeiro plano, Estão as suas conquistas pessoais? Ou, O reino de Deus? Será que primeiramente, Você está, Só pensando em si próprio? Ou por onde você passa, Você fala, Não, Eu sou uma árvore frutífera, A grande verdade, Que você precisa entender, Nesta noite, É que assim, Como nesta parábola, Aquele servo, Falou, Não, Eu vou tratar, Dessa árvore, E se ela der fruto, Está tudo certo, Agora se ela não der, Repita comigo, Corta, Aí fala para o mal, Que está do teu lado, Quer dar fruto, Ou quer ser cortado, É dura essa palavra, Até para mim, Está pegando aqui, O que você quer? Quer dar fruto, Ou ser cortado? Nós vivemos um tempo, De comodismo muito grande, Está tudo bem, A igreja está crescendo, Glória a Deus, E aleluia, Mas Deus está falando, Eu quero que você dê mais fruto, Eu quero mais fruto, Quanto mais fruto, Você der, Mais bênção, Você vai receber, Quanto mais fruto, Você produzir, Mais haverá manifestação, Da minha glória, Na tua vida, Por isso que Jesus, Ele fala lá, Em João 15, Mais no versículo 5, Agora ele diz, Eu sou a videira, Repita comigo, Eu sou a videira, E vós as varas, Quem está em mim, E eu nele, Esse dá, Muito fruto, Sabe por quê? Aí ele continua dizendo, Porque sem mim, Nada podeis fazer, Quando você é frutífero, Ah meu irmão, Até mesmo, Quando você quer parar, Jesus está falando, Não, Vamos, Continua produzindo, Frutos, Para outras pessoas, Ser alcançada, Porque você está ligado nele, Agora eu quero, Com muita propriedade, E com muito temor dizer, O dono da vinha, Está chegando, Está chegando, Ainda há tempo, Da ação, Como esse servo, Falou, Não, Eu vou tentar, Dar um jeito aqui, Cavar e implantar, Dubo, Para ver se dá fruto, Só que vai chegar o dia, Que o dono da vinha, Vai vir, E não vai dar mais tempo, O Espírito Santo, Já falou, Mas eu tentei, De todas as formas, Encontrar espaço, Na vida dele, E na vida dela, Tentei colocar fé, Esperança, Virtude, Mas ele não deu espaço, E aí chega o momento, Do quê? De cortar, Só que ainda, Existe a esperança, Fica de pé, Que eu já vou terminar, Que o nosso horário, Já se foi, Ainda existe, Esperança, Eu quero falar com você, Que entrou aqui nesta noite, E todavia, Você ainda não, E se entregou, A sua vida a Jesus, Aí você me diz, Pastor, O que é entregar, A minha vida a Jesus? Entregar a sua vida a Jesus, É deixar ele guiar, O teu caminho, É reconhecer, Que ele morreu por você, Na cruz do calvário, Entregar a tua vida a Jesus, É dizer, Jesus, Toma conta da minha vida agora, E eu tenho o costume, De fazer esta comparação, Que servir a Jesus, A nossa vida é um barco, Que está no mar, E Jesus está no comando, Desse barco, E Jesus no comando, Desse barco, Ele está dizendo, Não é porque nós estamos no mar, Que não haverá tempestade, Sim, Haverá, Mas eu estou no comando, E esse barco, Não vai naufragar, Talvez você entrou aqui, Nesta noite, Se distanciou, Se afastou, Da presença de Deus, Dos caminhos do Senhor, E Jesus está dizendo, Ei, Eu quero que você volte, A dar fruto, Eu quero que você, Volte a dar fruto, Mas é necessário, Abrir espaço, Para ele agir, Porque o dia, Que a trombeta soar, Pode ser muito tarde, Para mim, Para você, E para toda essa humanidade, Então eu falo, Com duas, Dois tipos de pessoas, Que aqui estão, Você que ainda não reconheceu, Jesus como teu salvador, E você que se afastou, Da presença de Deus, Hoje Jesus está te chamando, Aí você fala, Pastor, Como que eu faço, Para tomar essa decisão, Essa decisão, É exclusivamente, De tua, De mais ninguém, Ela é sua, Só você pode ter coragem, E tomar essa decisão, De aceitar, Ou reconciliar com Jesus, E você me pergunta, Como que eu faço, Pastor? É onde você está, Levantar a tua mão, Que eu vou orar, Pela tua vida agora, Então eu pergunto, Onde está a primeira pessoa, Posso orar por você, Meu irmão? Você pode vir aqui, Aplauda Jesus, Cadê a segunda pessoa? Sai do teu lugar, Vem aqui diante do altar, Posso orar por você, Meu irmão? Posso? Vem aqui, Por gentileza, Quero orar pela tua vida, Está ali a segunda pessoa, Cadê a terceira pessoa? Eu quero orar por você, Você precisa, Voltar a gerar frutos, Frutos de arrependimento, Cadê a terceira pessoa, Que quer tomar essa decisão, Entregar sua vida a Jesus, Ou reconciliar, A hora é agora, Não é amanhã, É hoje, É hoje que Jesus te chama, Existe um rio, O Senhor, Que flui do teu grande amor, Águas que correm do trono, Águas que morram e limpa, Eu estou aguardando a terceira pessoa, Porque Jesus falou com você nesta noite, O mundo vai transformar, Ele leva a vida do próprio Deus, Este rio está neste lugar, Quero beber do teu rio, Senhor, Sacia minha sede, Lava o meu interior, Eu quero fluir em tuas águas, Quero beber, Eu quero beber, Da sua fonte, Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor, Cadê você a terceira pessoa? Fecha os teus olhos, Por um quanto irmão? Espírito Santo de Deus, Toca pai, Se tem algum mal, Que repreende, Que segura a vida dessa pessoa, Que não deixe ela vir diante do teu altar, Eu repreendo esse mal, Agora em nome de Jesus, Solta a vida dele, Solta a vida dela, Agora em nome de Jesus, Que essa pessoa, Seja tocada agora, Pelo poder e pela autoridade, Que há no nome de Jesus, Sai, Solta essa vida agora, Cadê a quarta pessoa, Que a terceira já chegou, Cadê você a quarta pessoa? Aleluia, Cadê a quarta pessoa? Sai do teu lugar, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, O teu coração está fervendo aí, Jesus está falando com você, E você está tentando resistir, A voz de Deus, Não resista a voz de Deus, Ele está te chamando, Vem, 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 Ele está te chamando, Ele está te chamando, Talvez você não tenha oportunidade, Que na parábola, Jesus disse, O homem falou, Não, Eu vou cavar, Eu vou colocar mais adubo, E ela pode dar fruto, Talvez você não tenha essa oportunidade, Cadê a quarta pessoa? Mais vinte segundos, Eu vou estender esse convite, Porque o Espírito Santo de Deus, Fala ao meu coração, Que alguém ainda que precisa tomar essa decisão, E você está resistindo, Por quê? Sai do teu lugar rapidamente, Que Jesus está te chamando, Eu cito a presença de Deus aqui, Cante assim, Quero beber do teu rio, Senhor, Sacia minha sede, Lava o meu interior, Eu quero fluir em tuas águas, Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor, Se não há mais ninguém, Que o Espírito Santo de Deus, Te dê uma próxima oportunidade, Porque o dia de amanhã não nos pertence, Só pertence a Deus, Mas nós já louvamos a Deus, Por essas três vidas que estão diante do altar, Estende as mãos para cá, Meus irmãos, Pai eterno, Deus de glória, Criador dos céus e da terra, Eu quero pedir da tua misericórdia, Da tua graça, Pai, Sobre essas vidas que estão diante do altar, Que estão reconciliando contigo, Que estão tomando essa decisão, Pai, Nesta noite, O Espírito da verdade, Escreve um novo tempo, Escreve uma nova história, Faz algo novo na vida dele, Faz algo novo na vida dela, Pai, Que eles possam ser tocados, Nesta noite, Pelo poder do teu Espírito, Nós estendemos as nossas mãos, E abençoamos os teus filhos, Para a glória do teu nome, Amém, Aplauda Jesus, Aplauda Jesus, Agora eu quero fazer mais uma oração, Pega na mão desse irmão que está do teu lado, Pega na mão desse irmão que está do teu lado, Você vai orar, Com ele e por ele, Mas nós vamos declarar, Em alta voz, No trex, Nós vamos declarar, É tempo de frutificar, Nós juntos, Como igreja, Vamos declarar, É tempo de frutificar, E eu quero que você, Depois que declarar isso, Você vai fechar os teus olhos, Orar, Orar por essa pessoa, Que está do teu lado, Talvez enquanto, Boa senhora, Deus está falando, Eu estou abrindo aqui, O buraco, E estou colocando fé, Esperança, Adubo, Porque é tempo de frutificar, No trex, Nós vamos declarar, Em alta voz, É tempo de frutificar, Um, Em nome de Jesus, Dois, É pelo sacrifício dele, Na cruz do calvário, Três, Declare agora, É tempo de frutificar, Mais uma vez, É tempo de frutificar, Mais uma vez, É tempo de frutificar, Ora por essa pessoa, Que está do teu lado agora, Ora por ela agora, Ora por ela agora, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Tome esse ambiente agora, Pai, Tome esse ambiente agora, Pai, Tome esse ambiente agora, Pai, Seja renovado agora, Seja renovado agora, Seja renovado agora, Seja renovado agora, Você que não é batizado, No Espírito Santo, Receba o batismo agora, Receba o batismo agora, Receba o batismo agora, Você que há tempo, Não falava em línguas estranhas, Fale línguas agora, Fale línguas agora, Receba o renovo de Deus, A glória de Deus está nesta casa, A glória de Deus está nesta casa, A glória de Deus está nesta casa, E a minha sede, E a glória de Deus está nesta casa, Eu quero morrer, Em nossa casa, Quero beber, Eu quero beber, Na tua fonte, Fonte de águas firmas, Tu és a fonte, Senhor, Abraça essa pessoa, Que está do teu lado aí, Dê um abraço, Nessa pessoa, Que está do teu lado, É tempo de frutificar, É tempo de frutificar, Era, Vassura, É tempo de frutificar, Vai tomando o teu assento, Dando glória a Deus, Porque a presença de Deus, Está neste lugar, Era, Bastui, Candaraba, Calabachor, Ebe, Candarás, Oh, Presença gloriosa, Oh, Presença gloriosa, Oh, Presença gloriosa, Levante a tua mão, Por alguns instantes, Meus irmãos, Receba desta presença, Saia daqui renovado, Como as tuas forças, É tempo de frutificar, Amém, 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 Legenda Adriana Zanotto